E aí galera, aqui quem fala é o Arkans E vocês estão todos ouvindo a Estelares Estou aqui com o Void E aí, o Aka Hello there E o Metal Bear Tem ninguém aqui não Tá no porão Gente, eu queria comentar um negócio aqui Só pra lembrar vocês O Metal tem dois computadores O que? É verdura Estrelinha Por isso que ele joga Estelares Pô, a gente tinha que mudar os nomes do planeta Só com piada interna que a gente tem, né? Seria boa Pode ser Acho que eu vou renomear então meu sistema solar Pra Estrelinha Ixi Tem sim Acho que dá, não dá não Putz, ferrou Ferrou Crédito energético pra mim é recurso não comercializado Ah, peraí Eu posso vender os outros, faz sentido O Void, faz senão Faz senão que a gente acredita Você fala assim, a gente acredita, entendeu? Nada não Nada, né? Não quero Tô comprando comida aqui Nossa, agora não precisa Na hora que eu comprei ficou positivo Vai se ferrar É assim que funciona compra, Void Você compra e fica positivo Nem sempre Já investiu na bolsa? Mas na hora o objetivo é esse Se você não tá atingindo o objetivo Aí já é O meu mundo do Amazon Prime aqui Do Amazon Ela deu aquele evento de uma planta Que causa Tipo a galera ficar feliz demais É tipo uma Aquela planta que eu não posso dizer aqui Por razões de monetização Maconha? É só ver Eu vou louco Foda-se Lá se foi Gente, eu fiz um jogo inteirinho Sobre venda, legalização, comercialização E tá lá 100% monetizando Tá tudo certo Metal, mas você é isso aí O pessoal falava a mão E desmonetizam É Porque o seu canal, Void Já tá uma blacklist Porque você faz um monte de vídeos Tá mesmo Como assim? Não tem ouve Não tem noção no canal inteiro Só tem vídeo com noção lá Principalmente eu com o Apple Isso Olha aí, ó Tem prova maior que o Arkantz? Não, o Arkantz Ele vai procurar outras coisas no seu vídeo Vai O louco É Infelizmente Não ouso perguntar o que Pergunta para o Bino Companhia de Comércio Extra Mundo É pra construir as megacorporações? Eu não lembro Megacorporação é só se você tiver o governo Megacorporação pra fazer No caso, só eu posso fazer Isso aí é outra coisa Não lembro exatamente o que é Só cortando aí rapidão Eu vou convidar vocês para a federação Metal Primeiro Convidar para a federação Tem que votar aí o Void Eu vou votar não Deixa eu ler o contrato Membros dessa federação estão lindos Recebendo transmissão Leia as letrinhas aí Assimiladoras motivadas Aqui do lado Lacradores e assimiladores Viiiixi Faz um forte aí Agora vocês vão virar tudo NPC Viiixi Tá, foi todo mundo? Foi os três já? Não, foi né? Ah é Ó galera Lembrem de botar Se tiver emissário sobrando Bota lá Diminui a velocidade um pouco aí Void É, diminui um pouco Ou eu posso diminuir a velocidade também Não, né? Void do céu O que que você fez, hein? Não, só Void O que que eu fiz? É, então De onde que surgiu essa galera? Perdendo o XP da federação What? Não, isso aí é só Cara, já fechou a fronteira Automático comigo Calma lá, calma lá Vamos explicar Você clica lá na federação Embaixo do timer Já coloquei o emissário É, e aí tem tipo Os níveis Aqui é bem simples Na verdade, né? A gente vai ganhar experiência Vai o fã de nível Aí tem os membros Frotas e leis Que também não precisa provar tanto É mais os níveis Os bônus que a gente vai ganhar Aqui à medida que a gente vai avançando Tá, naturalmente Ó, todo mundo clica no Arcanthus Essa galera Esse povo aí Caramba, os cachorros aqui estão doidos Esse novo sistema aí Vai ser só problema do Arcanthus Teve dois outros sistemas, né? Ah, teve lacradores, assimiladores Quem que é esse? É um demônio É NPC, né? E Greenpeace Isso O Greenpeace é de boas ainda, né? Não é necessariamente agressivo Mas e os lacradores e assimiladores Do meu ladinho aqui Querendo me atartar no lugar A não ser que a gente mate as baleias E corte as árvores Mas, ó Fazer isso Ô, o Aka Esse forte que você tem aí, ó Em Polistia Acabei de construir a defesa lá É, coloca a defesa aí, cara Porque vai vir Assim, não vai demorar não, cara Vai entrar com tudo Aum Ainda bem que eu tenho uma confederação Para me defender, né? É, depois que eles passarem daí E acabou, mano Eles quebram nós quatro É, eles são bem fortes, cara Eu já vou vazer minha exército Olha a força deles ali, ó Força de frota Eu já vou começar a vazer Para mandar para te ajudar aí, cara Porque vai vir guerra É, assim Vai vir, sabe? A agressividade está bem alta, viu? Vai vir guerra da onde? Estão falando do... Esse cara embaixo do Aka aqui Do Porto e o Império É Os lacradores ali vão comer o Aka O I? Que isso, gente? Só porque a força da frota é muito superior? E ele é peligirante? Exatamente por isso Só por isso E eu estou de boa Se ele bate na minha pedra Deixem um like aí Em homenagem aos doguinhos do Betão Nossa, velho Que desgrava, tinha muito tempo Que eles não ficavam loucos assim Os cachorros do vizinho É do vizinho? Não é os teus? Não, eu só tenho um cachorro E ele é bebê ainda Ele não faz essas coisas, não? Não faz essas coisas, não Dá para aumentar a velocidade já? Manda ver Deixa em um Só porque eu vou lá gritar Ver se o meu cachorro está Beleza Vai jogar o cachorro pela janela Ai meu Deus Olha, minha grana está ruim Seguinte, galera Não vou ler os eventos aqui Porque tem outras pessoas Em outros vídeos Mas se vocês quiserem ler Só para pausar e ler Beleza? Uiui De repente você só escuta um tiro Assim no microfone do metal Pá, pá Resolvido Resolvi Vou reforçar a frota Vixe Ó, mandei reforçar a minha frota aqui É, deu uma diminuída Mas eles ainda vão O veneno vai demorar para fazer Nossa, véi Oração negro bateu aqui O quê? Oração negro Boido Hum, não dá para fazer Ligas Ligas, metal Ligas Tem uma certa Tem uma certa pessoa Na Cal Não vou dizer quem Que disse que Deixa no automático A geração de naves Nossa Sério isso? É foda É pecado, né, cara Coisa mais legal do jogo Se fosse a igreja da baleia Já está excomungado Quem deixa no quem Não quer Não sei se você está falando Ele faz a frota no automático Tem como fazer no automático? Lógico que tem Best way E vocês conta disso Só agora É... Tá lá Se vocês não compartilharem O conhecimento de sistema Dá para você ir lá Investigar os sistemas E encontrar no mania É melhor Não compartilhar os links Por conta disso Ah é? Eu compartilhei Ups É, eu não sentei nada Aqui Então, whatever Minha galera Ela é... Não lembro se eu mudei Para solitário Se eu mantive solitário Norte de construção Norte de construção Isso aqui está pronto É... O que mais que eu vou colocar aqui? Oh, manda pop aí para mim Deixa eu fazer um acordo de pesquisa Não dá para eu concordar? Parece aquele meme de um lagarto Assim... Hehehe Receivendo transmissão Manda esses lagartinhos kawaii Não dá para eu concordar? Alguém assinou Tá, o... Vamos fazer... A gente tem acordo de pesquisa com o Void E fazer o acordo de pesquisa com o Metal também Acho que aí... As tecnologias que eu já pesquisei E você pesquisa mais rápido Ah, acho que ele não está aí Ele foi levar os cachorros Não, está aí sim Eu estou aqui Já aceitei Eu acho que você não vai querer imigração Eu também não quero imigração com essa coisa aí Então deixa quieto Que coisa aí? Oh, louco Ah, fungo aí Xenofóbico Fungo aí, esse bicho mofado Sabe que eu vou consumir todos os seres do seu planeta e... Destruí-lo Olha, eu tenho menos seis de relação com o Metal por assimiladores pavorosos Mas ele confia em mim, então está subindo Por incrível que pareça, eu estou melhorando a relação com o Greenpeace lá também Oh, louco Eles vão lá e vão cortar você Eles cortam gente, não árvores Qual que é a ideia desse Greenpeace que você criou? Já que a gente já revelou ele aqui Se quiser explicar para o pessoal Não é os malucos que vivem na árvore Os malucos que vivem na árvore Pior que o capital deles é Raiz É, ué Oh, o Arcanthus está crescendo aqui no meu planeta O Trafist? Sério? Estou perdendo bem de consumo e minha comida está muito baixa Caramba, quanto de minério vocês estão fazendo aí? Só para ter uma ideia Quarenta Noventa e dois Quarenta e três Eu estou sobrando minério E energia? Doze Ah, eu fiz a terceira colônia Me lembro do negócio aqui Para evoluir os estaleiros lá Esqueci o nome daquilo lá As estações Só vale a pena para construir naves acima E aumentar a capacidade É só isso? Mais ou menos O que mais que tem? A estação Cada nível que você faz Vai aumentar o número de slots No slot você pode botar mais armas Então para ela ficar muito mais forte para defender Você pode botar ancoragem Para aumentar o seu limite máximo de nave Você pode botar o negócio para pegar Valor comercial mais distante Um, dois, três, quatro pulos de distância Pode botar Acho que os hangares também Que eles dão segurança nessa área toda Então assim Quanto mais maior de grande Mais coisa você pode botar para várias funções Aquela estação ali Que vai me defender do negócio ali O que é bom de colocar em construções Nesse início? Hangares e armas E evoluir o máximo que der Mas e em construção? Você falou de módulo, né? Ah, sim Deixa eu ver Construção, qual que é? Taleiro Ah, construções lá embaixo, né? É Alcanço de armas danadas 50% É, gerador de disruptor de campo Bloqueador de comunicações O mais importante É aquele lá que bloqueia A velocidade mais rápida que a luz Para ninguém poder passar desse sistema Antes de destruir a sua estação Bloqueador de comunicação Então É bloqueador de comunicação esse É esse mesmo É um dos melhores que tem Não, não tem ainda Tem que fazer a pesquisa Não tem? Ah Então não é bloqueador de combo Então vocês Vocês decidem aí Eu coloco É porque aqui tem vida dos escondos menos E tem velocidade abaixo da luz Menos 20% É, qualquer coisa que der debuff em combate É útil, mas É que não parece que bloqueador é bom É uma pesquisa que você vai ter que fazer aí Talvez bem rápida Nossa, você tá bloqueado por movimento Tá ligado aqueles Agora nos módulos eu coloco Míssel e disparo? É, essas coisas aí Tanto faz, na verdade Muda tanto Eu recebo Tá ligado aqueles bichinhos De caravana? Apareceu um aqui na minha Minha capital Eles estão vendendo um satélite Que vai dar 5 de energia na minha capital Vamos torcer que não dê merda Ah, nunca deu, né? De repente O satélite caiu E estragou um distrito inteiro Esse jogo é bem assim, cara Fazer o contato A gente Tinha achado os Artistas? Deixa eu ver Curador Eu achei um cara aqui Deixa eu ver aqui que ele é É, o de ciência Depende do acordo Depende, tem Fazer um tratado de De contato Deixa eu fazer aqui Ver se é acordo comercial Tá, qual que é que eu ofereço Ele não é o link, né? Ele é comunicações só, né? Ou não? Eu acho que é, né? Comunicações Eu vou mandar aí pro metal Eu acho que é, né? Apesar que com a federação A gente não tenha isso aí Já não Pois é, mas Eu vou mandar Por ver das dúvidas, né? É, acho que Acho que aí é bom Que gasta mais influência à toa Não, mas não gasta influência aqui Nossa, palavra É só um acordo comercial Olha só Cara Tem um mundo continental aqui Que tá com 75% de habitabilidade Pra mim Será que ele é coisa? Ah não Deixa eu ver se não cresceu Uma população do Arcanthus aqui Verdade Deve ser Tem que ver Os caras usando meus pops É Aqui perto do Greenpeace Embaixo do meu império Tem um A Curator Order Eu acho que se for em Contatos Vai aparecer lá Curator Order É esse que os caras assinem Se eu não me engano Tem que ter mil créditos energéticos Aí você pode comprar Um negócio que dá mais pesquisa É É muito bom, cara É, se eu tivesse mil Eu fazia Eu tenho Acordo de pesquisa rompendo Sacanagem, Moed Eu tô rompendo tudo aí, mano Porque tá gastando minhas influências E não tem muita, não É, eu também não tenho muita, não Cara Ué Já tá gastando uma, a federação Ah, tá certo isso aqui Fator de fusão Espera aí Como eu tô pesquisando Ah, vou brigar com cachorro de novo Episódio do cachorro Cachorro necromante Vou com a vida Que os pera de amor Ah, achei uma civilização primitiva na idade do vapor Ah, sou o Império Fundamental Inclusive eu achei uma aqui também, acho Você é continental? Sim, é continental Por quê? Ah, só pra... Eu acho que é Não achei nada não Só tipo, não achei nada não Era só por curiosidade mesmo Não, tem um planeta dentro dos meus negócios aqui Tipo, achei um planeta tropical No caso É, ele serve pra mim, mas... Você não pode convidar pra dentro da sua casa, cara Mas pode ficar com ele Eu tenho bastante aqui Olha o que que deu no... Falando nisso, dá pra aumentar a velocidade, né? Tá meio lerdo Dá, dá, aumenta aí Pode Uhul O portal O que que é isso? Portal dimensional descoberto em local remoto Isso parece algo ruim Parece ser uma boa coisa Não exatamente Cara, minhas naves já não estão dando conta mais Pior que eu estou criando naves sem parar Oh, sete Seis mundos, ô louco O Greenpeace pediu pra se juntar Pediu status de associação Ah, manda lá Tá, aí a gente vai Ele defende nós Associação é tipo É como se fosse tratado de não agressão Com a nossa federação É, eu acho que é isso Não é foda-se, né? Ou pode ser? Ok, não Ok, gente Vamos pros votos O Void O Void O Void O Void O Void Depende, assim Vocês vão querer expandir em cima deles? Eventualmente eu vou querer É, por enquanto Não sei se compensa ficar fazendo esse negócio aí Vai fazendo exército Fala, vamos comer os Greenpeace, ó Não, mas eu não Principalmente o Metal Porque não tem pra onde expandir Não, aí eu vou expandir pra cima Tem que ser o Arcanthus Ah, você também Ah, tá, é o Arcanthus Vou recusar Você vai ter que comer essas árvores aí Mas eu não sou vegano, Void Vegano Tem que aprender a comer cenoura Cenoura tem muito carboidrato Não gosto É verdade Nossa, agora deu uma tosse Agora eu peguei um coronga agora Pera aí Velho, eu fiz 800 milhões de naves aqui Que da mãe Tu tá fazendo as naves aí pra defender? Tô Eu já tô fazendo as minhas naves aqui também Falta só Quatro navinhas Eu já mandei pra ti Fiz 800 milhões de naves e ainda deu Aumenta a necessidade de alguém aí, Void Não era modo de falar não Quando eu falei Era se ele declarar a guerra e passar por esse negócio dele Ele quebra nós três Quatro É o seguinte Esse cara aí Ele não Assim que ele pega o sistema Já é dele Não tem tipo diplomacia Tá ligado Simplesmente já é dele Assim que ele pegar teu planeta Ele já exterminou basicamente todo mundo Então é muito arriscado Não dá pra perder guerra pra ele Eu tô achando que eu que vou declarar nele aqui Não é aconservável não Eu tenho uma federação pra quê, pô? Olha Se a gente se juntar tudo Não, a gente apanha ainda Não é tudo aquilo Se bem que não tá escalonável Então eles tão bem fortes mesmo É, eles tão absurdamente fortes Esses caras aí não viram nada não Relaxa Encontramos os orcs? É, esses aí também são agressivos Não tem muita conversa não Quem não é agressivo aqui? Assim, só pra... Como que a gente encontrou esse povo? Me explica Certo, alguma nave dele veio pra cá Mas quando é do outro lado do universo É, é meio estranho, meu É, ué Olha, apareceu outra aqui Olha, ele é arquidormão Aqui, eles também são meio agressivos Só pra mim Ah, tá Tá massa Qual que a gente cuidar de você? Nossa A penúltima Ah, legal Por isso todo mundo tá muito forte Façam suas fronteiras aí E build the wall Eu vou construir uma Eu vou fortalecer as estações ali no 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 portal lá Porque eu acho que aquele cara lá Pode vir pelo portal, entendeu? Caramba, eu tô perdendo muito bem de consumo Por que que o meu ganho mensal subiu tanto agora? Pra variar aqui, tá faltando energia Eu não quero ficar comprando Eu não quero ficar gastando com energia Gastando coisa com energia Formar acordo de pesquisa O Greenpeace realmente tá amigável aqui, coitado O cara é broad Ah, ele gostou de você Ah, vamos lá, vamos lá Chega aí, chega aí Chega aí, mata ele Assimila essa pudega aí Até é bom fazer pacto de pesquisa com ele Por causa que ele tem inteligência artificial E vai ficar mais rápido daqui a pouco Mas vai custar bastante, né? Mas pra mim custa bem pouco Por causa que eu peguei a diplomacia Construction project concluded Eu não tô focando muito em pesquisa Tô fazendo muita fábrica Eu tô fazendo 28 alloys aqui 28, tô fazendo 15 Assim, ele não tem uma frota Mas se eu precisar mobilizar Eu tô fazendo minha frota aqui já Pra ajudar o Aka lá Porque eu tô vendo que a treta vai vindo É Detreta is coming E se eu fosse chutar Ele deveria ter uns 2, 3k Tenta fazer uma Uma, uma citação aí Que consiga aguentar isso Minha frota Minha citação tem 1.1k Não é que isso Então, mas um ou dois Um, acho que um upgrade Botando-nos nas armas Ela já aguenta Cara Falta uns alloys aí Fala que eu mando Que eu tô protegido Falta exatamente alloys Quanto? 27 Eu vou mandar 300 Se quiser mandar mais uns 400 pra mim Eu termino minhas frotas Aí eu já mando lá pra ajudar ele Ah, não tem 400 Manda um 100 Deixa eu ver 300 Manda alloys pra quem? Você deve precisar fazer Ô metal Procura essas fronteiras aí Que você tá no cantinho Nem manda nada não É Então Tá meio longe Mas eventualmente Tá fácil de defender Tá legal Receivendo transmissão Meu, minha economia tá indo Por favor Minha economia tá indo Pro brejo aqui, cara Muita colônia, velho Preciso crescer Isso aqui, gente É, as colônias São muito pesadas Na sua economia É Muito bem Eu tô com menos 50 aqui De bens de consumo Caralho Menos 50 É Caralho E esses favores aí Por fábrico Fábrica Sabe por que eu tô perdendo tanto Ah, acho que eu já sei porquê Progresso Pacto defensivo Com muito intenso Eu fiz um distrito aqui do 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 anel Ele consome muito Eu vou ter que quebrar Ah, merda Não dá pra aguentar Eu já tô preocupado Não, é por causa que Esse Eu 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 vou arrumar lá Devorador de mundos Tá legal Devorador de mundos Da hora Valeu, Void Quem criou essas raças mesmo? É, então Né Quem criou essas raças, será? Me ferrei Por quê? Tá vindo um asteroide pro meu planeta Ah, quebrei Agora não tem prota Alguém consegue mandar um monte de coisa lá pra Thrad Só pra destruir um asteroide? Thrad 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 Eu vou Vai demorar pra chegar Mas Onde Onde tá isso? Na parte Ah, pra baixo da minha capital Onde é que você tá mesmo? Ah Quantos por cento Que quebra? Tô perdido, vamos andar O asteroide tá vindo Não, mas ele leva um tempo pra chegar, Void Sim Mas ele tá vindo Ah, não, mas ele vai Acho que ele vai quebrar com o negócio, ó A situaçãozinha vai quebrar ele Eu tô mandando minhas navi lá Vamos lá salvar Precisa que eu manjo também ou não? É complicado também Não, vai morrer Que regaleia da ascensão 6 acha da hora no começo Nenhuma É pior que as todas de começo são bem ruim mesmo Mas tem uma que é boa aí que eu acho que é Vigor Executivo Que aumenta Ele aumenta o tempo de Duração do edito Duração do edito Capacitativa maior É, capacidade de recertiva parece bom Meu Deus É, eu fico agoniado com a capacidade de recertiva Unidade mensal É, o meu tá 90 de 60 Penalidade do tamanho do Império é mais 100% pra mim Nossa, que legal Cara, muita coisa acontecendo aqui Eu tô falindo Pior que eu também Mas é normal isso aí Tipo, sempre vai passar acima desse limite É normal falir? É, falir também é normal Research, por favor Eu tô vendendo Você vende 5 mil minérios Vamos ver se eu consigo restaurar aqui a ordem Ai, meus bens de consumo estão positivos, graças Eu vou botar mundo Eu acho que eu colonizei demais muito rápido Eu também, eu também Seguinte, no começo a colônia de vocês Vocês podem colocar mundo rural, tá? Porque ele dá bônus legal pra mundo assim, estabelecendo Dá bônus em 30s Não, embaixo do... Tem decisões, lá embaixo tem... Foco, acho que é foco Tipo, nenhum setor ou setor Aí tem um foquinho lá Meu, que treta é essa que tá rolando? Ah, eu... Asteroid destruído Uh, vem meu... Tem, você muda aí, dá bônus diferentes Tipo, você pode mudar toda hora Então, você clica no mundo Aí tem... Tem o nome dele Aí logo abaixo tem um botão É, logo abaixo dele um botão Mas não na capital A capital não tem Cara, eu mandei bem Eu fui colonizar um lugar que eu não tinha construído entreposto Nossa, mandei bem, viu? Vai no mundo que não é tua capital, Metal Eu tô vindo aqui Não tem um botão Tá escrito mundo rural Mas não tem botão pra mudar mundo rural Tipo, no lado Onde está aí, tipo, o gadinho? É, não tem um botão no gadinho Que estranho O meu sempre é mundo rural, será? Girador Oh, como é que tira o alto Tem todo mundo girador No way você fez isso, cara O que? Ah, Greenpeace, maldito, cara Por que que ele tá... Por que que as minhas bordas tá abertas com essa desgraça? Deixar fronteira Ele colonizou um sistema É miquinho, é miquinho Falei pra não tacar fogo que queima fácil Aproveitar e fechar a minha política, a minha borda Aí, ó Tá vendo? Mano, olha o sistema Produzir 30 de mineral, cara Agora você tem que tirar na força aí, ó Tá muito puto Bom, aparentemente eu descobri Descobrimos os carinhas da arte lá Ele vem de um negócio muito legal Artesan Troops Você compra uma arte dele Você consegue colocar nos planetas Instituto Democrático Diretoria Científica Que que é isso? Hum, acho que tá balanceado Tá Eu acho que eu consegui rebalancear aqui a minha economia Porque, nossa, eu fiquei muito próximo de falir aqui Eu... Cara, eu tô... Como que você balanceou isso? Ah, botando emprego pra lá, pra cá Atira aí, distrito, bota distrito Então, Laca, acho que você vai ter que se defender sozinho aí Porque esses caras aqui embaixo também vão ter que me defender Então, Laca, se vira aí aquele abraço, por favor Vira aí Pra virar... Os entrepoçozinhos, pra virar porto, pra ter comércio Então, só onde você precisa É Então, mas você precisa ser adjacente aos lugarzinhos que tem as joias Sim Mas, geralmente, se você consegue... Não, mas você consegue... Eventualmente vai crescer teu porto, vai ter vários slots E aí você consegue aumentar o tamanho do link que ele... O alcance, é Então você não precisa botar em todo lugar Isso Eventualmente, né Todo lugar, todo lugar Mas, assim, eventualmente... Chegada dos refugiados? O que? É isso, o que dá pra ficar aceitando esses refugiados aí? Tem gente nova aqui, é isso? É isso que dá no meu os eventos Ah, lembra aqueles refugiados que você prometeu? Tem gente nova aqui, é humanoide Eles habitam na região árida Não, isso aqui é um 6, não é? Não, não, não Os orcãos, os orcãos chegam aqui Da hora Meu Deus Dá pra você mandar Acho que... Que heresia Que heresia nessa capital do Waka Cheio de raça diferente vivendo É nóis, aceita tudo aqui Como é que tá a capital do Waka? População Nossa, tá crescendo uns orc aqui Caramba, o Waka é o mais longe de tudo É, ele tem o melhor mundo, mas só isso Mas é isso aí, o Metal já tinha falado lá Acho que dá pra encerrar, né? É Valeu aí, galera, por ter acompanhado Falou Falou? Falou Tchau.